Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing desse equipamento aqui, muito legal, que é o canister lateral da Sum Sum, esse aqui é a versão HBL 801, vamos fazer o unboxing dele, vamos ver como é que se faz a montagem e vamos falar um pouco sobre esse equipamento, ok? Então aguarda só um momentinho que depois da vinhetinha a gente volta. Bom pessoal, há algum tempo o pessoal me pede muito para que a gente faça o review, fazer o unboxing desse equipamento aqui, esse aqui é um canister externo, tá? E as pessoas me perguntam muito se ele realmente é eficiente, se ele realmente cumpre aquilo que ele promete. Eu conheço esse equipamento já há algum tempo, o que eu tenho a falar dele é bem simples, ele é um bom filtro, mas como qualquer filtro, ele vai depender muito a sua eficiência, você vai depender bastante daquilo que você vai incorporar nele como mídias de apoio, ok? Então a gente vai fazer agora o unboxing desse filtro, desse canister lateral, para que vocês conheçam melhor como que é a estrutura dele e também como que é a montagem dele, ok? Então vamos lá, ele está atlatado ainda, tá? Eu recebi esse canister da Sun Sun, veio junto com o equipamento que eu recebi de uma outra distribuidora, tá? Aqui são as partes de fixação e as canoplas de puxada e caída d'água. Aqui nós temos o aparelho, ele vem também com o manual, manual, certificado de garantia, o manual está inclusive em português, já foi traduzido para português, isso ajuda muito. Um grande problema desse tipo de equipamento é que como ele tem muitas peças, às vezes o pessoal termina se enrolando um pouco na hora de fazer a montagem, e por isso que eu decidi montar ele aqui com vocês, para que vocês possam também dar uma olhada como funciona. Antes de fazer a montagem, pessoal, eu vou abrir o canister para mostrar a vocês o que é que tem dentro dele. Ó, ele parece um canister assim por fora, ele parece um canister normal, né? A forma de abrir e fechar é bem parecida com a dos canisters normais, aquele canister de piso, tá? A mesma coisa aqui, ele tem a parte superior, que é onde fica o motor, tá? Aqui fica o motor, a gente consegue ver aqui, ó, onde fica o impéler. As inscrições dele aqui são bem níquidas, O material dele é realmente um material muito bom. Esse plástico aqui, pessoal, esse plástico aqui é o famoso plástico ABS. Qual é a diferença desse plástico ABS para o plástico normal? O plástico normal, aquele de menos qualidade, ele resseca muito, resseca muito rápido em contato com a água. O plástico ABS, ele consegue se manter íntegro, sem haver ressecamento. Bom, então, abrindo aqui, eu tenho acesso às bandejas. Olha só, as bandejas. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco bandejas, tá? Cinco bandejas de fixação. Elas têm um encaixezinho aqui lateral, Encaixezinho lateral. Quando eu vou pressionar os dois encaixes ao mesmo tempo. Eu tenho que pressionar os dois ao mesmo tempo. E aí ela vai saindo. Se eu pressionar apenas um, o que vai acontecer é que vai sair de um lado e o outro não sai. E aí eu posso terminar quebrando isso aqui, essa presilhazinha aqui, ó. Se eu quebrar isso aqui, fica muito difícil o manejo do equipamento. E outra coisa que eu observo é que, entre cada bandeja, a gente tem uma buchinha aqui, tipo um perlon, tá? Um perlon um pouco mais espesso, mais grossinho, ó. Olha só. Vem um perlonzinho aqui. Vamos ver se, vamos observar se, se vem todas as camadas, né? Esse aqui eu já não, já não apertei os dois ao mesmo tempo. Eu vou voltar, pressionar os dois ao mesmo tempo. Ele sai fácil. Basta pressionar os dois ao mesmo tempo. Pressiona os dois ao mesmo tempo. Esse aqui não saiu. Vamos lá, novamente. Agora sim, saiu. Bom, então o que é que eu vejo aqui? Ele tem cinco bandejas, né? Aparentemente, é bem útil. E parece, de antemão, que a filtragem deve ser bem eficiente. E aí, o que é que eu faço? O que eu faço aqui é bem simples. Nessas bandejas aqui... Deixa eu deitar ele para não cair. Nessas bandejas aqui, eu vou preencher com mídias filtrantes. Então, o que é que acontece? Não adianta colocar a culpa no filtro Se você não tem mídias nessas bandejas, sem mídias não dá, ok? Então, qual seria uma sequência legal para colocar? Qual seria um setup de mídias ideal para a gente colocar aqui? Isso vai depender dos peixes. Mas, um setup básico de mídias que a gente pode colocar aqui Seria carvão ativado, no caso de não ser plantado, carvão ativado, zeolita e bastante bioglase mini. A bioglase mini, eu já tenho vídeo aqui no canal, mostrando, inclusive, no vídeo de manutenção. No vídeo de manutenção, que foi uma live de manutenção de Hang On, nós mostramos como melhorar a eficiência do filtro. Então, você coloca aqui, você tem espaço para colocar uns três pacotes de bioglase mini. Você tem espaço para colocar zeolita e você tem espaço para colocar também carvão ativado. Se não for plantado, se for plantado o seu aquário, você já sabe que o carvão ativado não pode entrar porque vai danificar as plantas. Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso filtro. Um outro detalhe que eu observei é que esse acrílico aqui, olha que vocês veem aqui, a minha mão, a minha mão aqui, passando aqui por dentro. Esse acrílico aqui, ele é um acrílico, não é 100% transparente, mas ele tem um leve grau de transparência. Por que que isso ajuda? Isso ajuda você a observar o nível de oxigenação e de circulação da água dentro desse canister. Essa ideia foi interessante. Se fosse totalmente transparente, talvez não ficasse legal, porque à medida que fosse sujando, então a gente ia estar vendo aquela sujeira. E como ele é um canister que vai ficar apoiado na lateral, talvez não ficasse muito interessante. Então, a ideia de fazer com um acrílico semi-transparente, foi show de bola, gostei. E também o material, o material desse canister está muito bom. Ele tem aqui embaixo também um espaçador para as gavetas. Então, vamos colocar aqui as gavetinhas no lugar, tá? E agora vamos para a montagem. Na montagem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recolocar isso aqui. Ele tem uma posição correta de entrar. Isso também é uma grande vantagem nesse tipo de equipamento, porque você não monta errado. Pelo menos essa parte, tá bom? Você não vai conseguir montar errado. Nessa posição aqui, ele não encaixa de jeito nenhum. Ele encaixa fácil, fácil aqui, ó. Colocou, não precisa nem apertar, ele já cai no lugarzinho certo. Fechou aqui, fechou aqui. Ok. Cânister selado. Lembrando que ele tem uma borracha de vedação, como se fosse um canister normal. Então, aqui a gente tem os acessórios. Vamos lá para os acessórios. Cânister. 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 O que é isso? O que é isso? Ele está lacrado ainda Vamos rasgar aqui a embalagem Então vamos identificar o que é que nós temos aqui Vamos lá pessoal Bom, eu tenho aqui essas duas peças Que são as bases de apoio São essas peças aqui Que vão segurar Na base, na lateral do aquário Ok? Então elas encaixam como? Elas encaixam aqui Essa vem para cá E sobe Essa outra Vem para cá E sobe Olha só como fica Só puxar isso aqui Pronto Ficou o filé Foi só o fiozinho enganchando Então você vai pegar Deixar isso aqui pendurado lá no aquário Ok? E ela tem também Essa regulagemzinha aqui Olha só Você regula isso aqui Mais apertado Mais folgadinho Você pode regular isso aqui Ok? E nós temos aqui As canópolas de entrada e saída Bom Canópolas de entrada e saída Vamos logo montar A canópolas de entrada Como é que eu sei Como é que eu reconheço Qual é a canópolas de entrada É bem simples A canópolas de entrada É a que vai ter a regulagem de vazão Essa aqui olha Ela tem regulagem de vazão Então ela vai ter aqui A ponta da canópolas Onde tem esse filtrozinho aqui Para não deixar os peixinhos entrarem E como é que a gente faz Para colocar isso no lugar Olha só pessoal É só encostar aqui Em Eu vejo aqui o nome Em Eu vou encostar aqui E eu vou rodar A peça do cânister Lembrando que é uma contra rosca Se você rosquear no sentido normal Ela não vai prender Ela não vai rosquear Então é uma contra rosca E agora vamos para a canópolas de saída A canópolas de saída Nesse caso aqui Ela tem também Um controle de vazão Ela tem também um controle de vazão Mas observe que a canópolas de saída Ela é diferente no seguinte Veja que ela tem esse L aqui Isso indica Isso indica que por aqui Eu vou ter a dispersão Da água Então a gente se baseia Pela 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 Pelo controle de fluxo né Mas esse aqui é bem fácil Identificar por causa desse controle Dessa peça Dessa pecinha aqui Que vai me permitir Regular E direcionar A vazão Do meu mini cânister lateral Mesmo procedimento Encaixo a peça E vou aqui rosqueando No sentido contrário E a peça vai descendo Olha só Beleza Agora a gente tem aqui Duas opções Nesse mini cânister Que são opções Que eu gostei bastante Uma opção É essa aqui Olha A água vai entrar por aqui Vai passar por todos os estágios De filtragem E vai subir por aqui Agora veja Na hora que a gente vai fazer A dispersão Da água Se eu colocar Essa pecinha aqui Coloquei essa pecinha aqui Legal Olha o que é que acontece Esse biquinho aqui Ele vai Girar Em diversos sentidos Além disso aqui Girar Aqui eu tenho Como se fosse Uma bolinha Que faz com Que isso aqui Tenha uma certa Rotação Olha só E é tipo Um bico de pato Aqui Já para espalhar Para espalhar Bem aí O fluxo Da água Ok Mas tem também Uma outra peça Que pode ser acoplada Aqui pessoal Eu posso tirar Essa pecinha aqui Posso acoplar Ela aqui E posso alongar Ela aqui Ok Ela vem com Um alongador E tem mais Uma peça Se eu não quiser Utilizar Esse bico De pato Rotativo Eu posso Utilizar Essa gaita Ela já vem Com uma gaita Aqui Uma gaita Bem legal Aqui O fundo Da gaita Já vem Tapado E eu encaixo A gaita Aqui E olha só Como ficou Legal O Samp Lateral Você observa Que ele é bem Discreto Ele é bem Discreto Ele não chama Muita atenção Então ele é Um equipamento Que realmente Tem assim Um nível de eficiência Muito bom A vazão dele É muito boa Ele tem uma vazão De 500 litros Ora Isso quer dizer Que num aquário De 50 litros A água Vai rodar Dentro do sistema De filtragem 10 vezes E o melhor É que o consumo É muito baixo Esse equipamento Ele tem um consumo Olha só De 6 6 watts Então o consumo É muito baixo Muito baixo Mesmo Mais baixo Inclusive Do que alguns modelos De rang on E alguns modelos De filtros Internos Ok Então Não é aconselhável Você utilizar Esse equipamento Em grandes aquários Grandes aquários Não Mas se você Está precisando De um sistema De filtragem Eficiente Que ocupe Que ocupe pouco espaço E que tenha Bastante espaço Para as mídias Eu aconselharia Você comprar Esse equipamento Aqui da Sunsun Esse aqui É o modelo HBL HBL 801 Da Sunsun Existem outros modelos De maior potência E também De maior espaço Também De mais espaço Existem alguns modelos Inclusive Com gaitas Que chegam até 50 60 centímetros São os modelos maiores E que realmente Funcionam muito bem O detalhe é Como eu falei No início desse vídeo Você tem que caprichar Nas mídias Como você viu aqui Ele estava lacrado Eu abri Ele não vem Com nenhum tipo De mídia dentro Então capriche Nas mídias E coloque Seu Seu mini Cânister lateral Para funcionar Que você vai gostar Eu já testei Um equipamento Desse Ficou muito bom Num aquário plantado Porque no aquário plantado Nós não podemos Ter um grande fluxo De vai e vem De água A água precisa Ter um movimento Um certo movimento Mas não muito Então eu tenho Um aquário plantado Aqui Com esse tipo De equipamento E funcionou Muito bem Passou mais ou menos Uns três meses Funcionando Até que eu vendi Ok pessoal Então eu gostaria De pedir a vocês Que curtissem aí Esse vídeo Deixem aí Deixem aí Sugestões De outros equipamentos Que vocês Têm curiosidade Deixem aí Aquele like Siga a nossa loja Em outras redes sociais No Instagram E no Facebook Nós temos a página Da loja Lá no Facebook E inscreva-se No nosso canal Marca aí o sininho Para ser notificado Dos nossos novos vídeos E lembrando Que todo domingo Temos a nossa live A partir das oito Horas da noite Temos sempre Nossa live Falando Sobre assuntos Muito importantes Assuntos Legais Com convidados Tá E com a participação De todos vocês Então eu deixo aí Aquele grande abraço E até logo